Parece que a família Bolsonaro é movida por mentiras. Parece que a combustão deles, pra eles saírem da cama todos os dias, precisa de mentiras. O trabalho que eles fazem é incrível e é tudo em cima de mentiras. Ou deles mesmo, ou dos outros. E até nas brincadeiras eles estão mentindo, a gente tá entendendo que foi uma brincadeira e já aconteceu tantos absurdos que a gente deixa passar. A gente não pode deixar passar. Vamos falar dessas mentiras da família Bolsonaro. Antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho e se inscrever aqui no canal, clicar no botão do gostei ou do não gostei. Fica aí o teu critério pra você clicar no que você quiser. Se quiser fazer um diferente, clicar no não gostei. Depois clica no gostei que senão eu fico magoado, tá? Mas clica num dos dois e comenta alguma coisa aqui pra ajudar no engajamento desse vídeo. Como vocês sabem, pra dar uma melhorada na energia aqui do canal. Porque o ataque tá solto aí nos canais da resistência. Foi a gente fazer 20 mil inscritos que virou uma chave e começou a aparecer gente xingando de tudo que era lado. Mas não tem problema. Eu tô sem dormir, inclusive. De tão preocupada e triste que eu tô com esses ataques. Sério. De verdade. Cadê meu café? Aí como eu tô triste. Onde é que eu tava? Ah, sim. Fez tudo isso? Muito obrigado. Vamos pro assunto do vídeo. Não vai ser novidade nenhuma pra você que é inscrito aqui do canal. Ou você que não votou. Você que não é eleitor. Ou você que era e deixou de ser eleitor do Bolsonaro. Que eles se basearam em mentira pra criar uma campanha, né? O que que eu quero dizer? A gente pode elencar... Eu tive que anotar porque é muita mentira, tá? Vocês vão me desculpar. E eu também não consegui todas. Eu peguei só algumas pra construir o assunto desse vídeo. A gente tem as fake news no WhatsApp, né? As correntes que foram mandadas pra um monte de gente. E passou quase todos os grupos de família do Brasil. Foi incrível. Parabéns, inclusive, pra esse trabalho que foi feito. Um trabalho sujo. Um trabalho porco. Um trabalho imundo. Mas que resultou no Bolsonaro como presidente. Ou seja, deu certo. Eles conseguiram o que queriam. Pra isso, a gente tem as mentiras dos filhos do presidente. Que também são muitas. Nessa semana, a que eu resolvi escolher foi a que o filho do Bolsonaro inventou. Que uma escola estava colocando livros contra a ditadura. De acordo com o Eduardo Bolsonaro, o tweet dele foi o seguinte. Livro pra alunos de terceira série do ensino fundamental. Da tradicional escola particular Leonardo da Vinci em Porto Alegre. De novo, a galera fixou nas coisas aqui do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem. Inclusive, um dia a gente vai falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. O grupo de pais se reuniu com a direção que disse que não iria tirar o livro de cesta de leituras de crianças de 8 barra 9 anos. Pois o mesmo não seria cobrado em provas. Aí tá aqui o livrinho abaixo a ditadura do Claudio Martins. O colégio Leonardo da Vinci se pronunciou sobre esse tweet do Eduardo Bolsonaro falando o seguinte. Em resposta ao comentário feito através da conta do Twitter do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o colégio Leonardo da Vinci, uma das instituições mais tradicionais e respeitadas do Rio Grande do Sul, vem a público comunicar que o livro, abre aspas, abaixo a ditadura, nunca fez parte da sua lista pedagógica ou bibliotecas internas. E que também nunca foi procurado por nenhuma família acerca desse assunto. Aí a gente tem alguns pontos curiosos, como por exemplo o deputado Eduardo Bolsonaro querendo ditar regras em um colégio particular. A gente tem o Eduardo Bolsonaro pegando uma publicação de uma conta, de um perfil no Twitter, pelo menos foi onde eu encontrei. Isso pode ter surgido em grupos de Facebook? Pode, não tô descartando essa possibilidade, porque eu sei que o útero da maioria das fake news é em grupos de Facebook, mas no Twitter eu sei que ele pegou de uma conta específica, compartilhou isso sem verificação nenhuma, e ainda afirma que esse livro tava na escola e que pais foram até lá exigindo a retirada desse livro. Só pra deixar você ciente, até o momento da gravação desse vídeo, em que depois a escola corrigiu essa informação do Eduardo Bolsonaro, ele não deu um A sobre o assunto, morreu nisso. Ou seja, os eleitores do Bolsonaro só tem a versão de que essa escola em Porto Alegre tinha esse livro, que também não vejo problema nenhum, ou agora o Eduardo Bolsonaro vai defender ditaduras. Que até onde eu sei, eles criticam e condenam qualquer tipo de ditadura. A gente vai fazer que nem os Estados Unidos, quando é ditador meu, tudo bem, agora quando é ditador dos outros, não pode. Vamos decidir aí, ou é todo mundo contra todo tipo de ditador e ditadura, ou não. E a gente tem várias outras notícias falsas, emblemáticas, como por exemplo, a mamadeira de você sabe do que, o kit gay, que também nunca existiu, e que continua aí passando como se realmente existisse. A gente tem agora o caso da carteirinha, daquela cartilha de educação, de saúde, em que tinha um conteúdo de educação sexual, em que o presidente diz e afirma com todas as letras, que aquilo ali era pra crianças de 9 a 16 anos, e que era um absurdo crianças ver que uma mulher foi lá reclamar, que não queria que a filha dela tivesse acesso àquilo. Essa mulher a gente não sabe se realmente existe também, porque se os caras compartilham isso aqui, como é que a gente vai saber que essa senhora, que supostamente foi reclamar dessa cartilha, existe? A gente nunca vai saber. Mas absurdos como esse que o Bolsonaro falou, ou alguns absurdos, outros, do presidente, como por exemplo, pela primeira vez na história, os ministérios estão equilibrados. Nós temos 22 ministérios, 20 são homens, 2 são mulheres. Mas essas duas mulheres valem por 10. Pela primeira vez na vida, o número de ministros e ministras está equilibrado em nosso momento. Nós temos 22 filhos, 20 homens e 2 mulheres. Somente um pequeno detalhe, cada uma dessas mulheres que estão aqui, equivale por 10 homens. Esses absurdos que o Bolsonaro nem falou sério, mas alguns eleitores usam de verdade, juro pra vocês, eles usam como argumento pra discussões no Twitter. O Bolsonaro mesmo sabe que o que ele está falando é ridículo, ele começa a rir, as pessoas em volta começam a rir, eu fico com vergonha vendo isso, eu não acho graça nenhuma, eu fico com vergonha de verdade, porque ele sabe que é ridículo o que ele está falando, e mesmo assim ele vai falando como se fosse uma piada. Eu não sei em que mundo que isso que o Bolsonaro falou é um elogio, eu não sei em que mundo que isso que o Bolsonaro falou é bom em alguma coisa. No dia da mulher, ele vai lá e fala com todo o orgulho do mundo que o ministério dele está muito equilibrado, está bem dividido com 20 homens e 2 mulheres que estão trabalhando por 10 homens. Se cada mulher dessa que ele arranjou vale por 10 homens, por que que não tem mais 20 mulheres então no lugar desses 10, para que a gente multiplique 22 por 10 e não 2 por 10? E aí a dúvida para o eleitor do Bolsonaro, provavelmente eles não vão entender essa minha questão, inclusive fica aqui a curiosidade, tá? No dia que o eleitor do Bolsonaro aprender a ligar o computador ou o telefone, conectar na internet e dar um play nesses nossos vídeos, a gente vai arrumar uma confusão. Fiquem preparados aí que eles estão aprendendo a mexer no YouTube, eu estou vendo os ataques agora que eu estou recebendo. Eu tenho que parar de fazer essas brincadeiras que eles vão usar contra mim depois. Mas voltando para essas mentiras que a família Bolsonaro faz, eles não têm vergonha nenhuma, porque de verdade a gente deu carta branca para eles e quando eu digo a gente é porque já foi falado tanto absurdo, eu tive que anotar algumas coisas que o Bolsonaro já falou, ele já exaltou torturador, ele já exaltou miliciano, ele já exaltou pedófilo ditador, ele já exaltou, ele já chamou mulher de vagaba, ele já disse que não estupraria porque não merece, ele já disse que a presidente deveria morrer, ele já desejou isso numa entrevista, ele já disse que minoria ou se adequa ou desaparece. Eu esqueci alguma coisa? Foram tantas coisas que eu anotei, será que eu esqueci? Certamente eu esqueci algo, né? E eu já falei sobre isso, eu vou repetir. Existe um teto de coisas aceitáveis e o Bolsonaro foi batendo nisso e esse teto ou essa régua foi subindo e agora dificilmente ele vai atingir esse teto que ele mesmo elevou. O que pode ser mais chocante do que ele dizer que só não vai estuprar alguém porque essa pessoa não merece? Naquela época foi aceitado normalmente. O que seria mais chocante do que o cara ficar exaltando e elogiando um torturador? O que seria mais chocante do que um cara ficar exaltando um cara que foi ditador e pedófilo? O que pode ser pior que isso? Ele já falou tudo isso e nada aconteceu. O que vai acontecer com ele quando ele diz que o ministério está equilibrado? Tem 22 ministérios, 20 homens e 2 mulheres. Qual é o choque? Qual é o susto que nós vamos levar ouvindo isso? Sendo que ele já falou coisas muito, mas muito piores. É por isso que eu digo que agora ele tem carta branca pra falar o que ele quiser. Qualquer absurdo que ele falar a gente vai pensar É, mas ele já disse coisas piores, ele já foi pior. Agora como presidente ele deu uma segurada. Obviamente que ele deu uma segurada, né? Ele já falou coisas inaceitáveis. Agora ele está falando coisas que não são aceitáveis. Olha que ridícula essa frase, né? É ridícula a frase, eu sei. Mas de verdade ele falava coisas muito, muito, muito absurdas E agora ele só está falando coisas muito, muito absurdas. E a gente está dizendo É, ele já falou coisas piores. Essa família toda fica testando os limites. Essa família toda fica testando qual absurdo ela pode falar E nada acontece. Eles mentem na cara dura. Eles inventam coisas na cara dura. E não existe nenhuma correção. Não existe eleitor dizendo Cara, eu quero que você se retrate com relação a isso. Não existe ninguém comentando, dizendo O Eduardo Bolsonaro, eu não gostei disso que você falou, cara. Vem aqui e corrija. Não existe isso. A única coisa que existe é jogar a mentira pro ar. Jogar a mentira pro ar. Jogar a mentira pro ar. E quando a gente estiver quase cansado Quando a gente estiver se movendo pra pedir uma retratação Eles já estão fazendo outro absurdo. A gente não dá conta. Aquilo que eu digo que dois vídeos por dia são pouco pra esse governo É porque realmente dois vídeos por dia é pouco A gente precisa de mais gente produzindo coisa A gente precisa de mais gente falando De mais gente se movimentando E mais gente cobrando retratação Não é atacar, não é xingar Não é mandar o filho do presidente ou o presidente pra longe É chegar lá e falar Cara, isso que você falou é mentira Quando que você vai se retratar? Quando que você vai pedir desculpa? Eu, que sou um criador de conteúdo Que tenho vinte e tantos mil inscritos Recebo mais cobrança pra corrigir coisas Do que o filho do presidente mentindo todos os dias O filho do presidente mente todos os dias Todos os filhos do presidente E o presidente mentem pelo menos uma vez por dia Em alguma rede social É como se o que eu falasse Acabasse dando mais prejuízo pra sociedade Do que o filho do presidente Ou do que o presidente E quando o presidente fala esse absurdo de Tá tudo equilibrado Tem vinte e dois ministérios Vinte homens e duas mulheres As pessoas recebem como uma piada A gente tem uma sociedade doente E não dá pra gente aceitar Não dá pra gente dizer É, mas ele já falou coisa muito pior Esse tipo de coisa também não dá pra aceitar E a gente tem que exigir alguma resposta Alguma correção do presidente E dos filhos do presidente Que se alimentam de mentira Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo Espero que tenha também Que eu não sou trouxa pra ficar criando conteúdo pra você E você não se interessar Aqui você se inscreve no canal Primeiro comentário fixado Tem link pra minhas redes sociais Tem link do apoia-se Se você quiser apoiar o canal E até um próximo vídeo, tá? Espero você no próximo vídeo Por favor, não me decepciona, hein? Tchau